Salve comunidade, de boas? Nesse vídeo a gente vai continuar trocando uma ideia sobre JavaScript, especificamente a string, a representação de texto dentro do nosso código que a gente chama de string. É o jeito bonito que você vai falar nas entrevistas. Mas é texto, é como a gente representa texto dentro de uma linguagem de programação, não exclusivamente só o JavaScript. Em Java, em C Sharp, em Python, tem uma estrutura ali para você representar um texto, que eu vou chamar agora para frente, daqui para frente, de string, beleza? Então, string, a gente tem três possibilidades, três maneiras de representar dentro do JavaScript. Aspas duplas, aspas simples ou crase. O que eu vou mostrar nesse vídeo é o que se difere uma da outra. Então, partiu. Então, aqui dentro do navegador, vou dar um botão direito, inspecionar elemento aqui, e vou até o console para explicar para você. Então, aspas duplas, tudo que você coloca dentro das aspas duplas é uma string. Então, eu poderia colocar, por exemplo, o meu nome, beleza? Esse é o efeito. Poderia usar aspas simples? Poderia também, sem problema nenhum. E vai continuar funcionando. Repara que o navegador, por padrão, solta mesmo quando eu coloco aspas simples, aspas duplas. Isso é uma definição do navegador. Mas dentro do nosso código, a gente pode representar a string, tanto com aspas simples quanto com aspas duplas. É a sua escolha, beleza? Fica a sua decisão aí. Não tem grandes ganhos, nem grande perda, mas uma relação de sintaxe, de você olhar o código e te agradar mais. Se você trabalha num time que a definição por padrão é aspas duplas e você gosta de aspas simples, você ou convence o seu time de mudar disso, ou você muda primeiro o que é mais fácil, se você é só uma pessoa que está entrando nesse time novo. Não fique criticando ou discutindo essas coisas que são meio banais, beleza? Você não vai influenciar a forma que você programa. Não vai mesmo te tornar nenhum melhor programador ou nenhum pior programador se você mudar do dia para a noite de aspas simples para aspas duplas no seu código. Top. Mais para frente você vai ver que isso, na verdade, nem é discutido mais, porque tem ferramentas que mudam para um único padrão no momento que você salva. Então, se você gosta de escrever com aspas simples, você pode continuar escrevendo no momento que você salvar. Vai ser transpilado, transpilado não, perdão, convertido por tudo para aspas duplas. Então, você não precisa nem se preocupar com isso, beleza? Mas não entra nessa discussão. Só essa dica, não entra mesmo. E a outra possibilidade que essa é um pouco diferente é a crase. Você pode usar a crase aqui e colocar o seu nome também, beleza? Essa é a estrutura. O que tem diferença da crase? A crase é diferente da aspas simples, aspas duplas. Eu consigo fazer o que a gente chama de interpolação. Mas antes de explicar a interpolação, vou explicar o que é concatenação. Então, pensa na seguinte situação. Você quer somar a idade de duas pessoas. Então, eu quero somar a minha idade com a idade do meu filho. Então, eu quero fazer uma operação de soma aqui. Mas eu quero declarar isso primeiro com uma string e depois mostrar a idade. Então, idades, vou colocar assim, idade soma. Soma, vou colocar soma de idades. Aí, vou colocar entre parênteses. Aqui, eu vou definir como o marco e o henry. Beleza. E eu vou colocar o mais. O mais aqui é um efeito de concatenação. Então, eu estou somando, beleza? Vou juntar essa soma, essa operação matemática, com o a string. Então, olha que interessante. Eu tenho a idade. Qual que é a idade? A idade aqui, a minha idade é de 31 anos. E a do henry é de 3 anos. Então, é isso daqui. Beleza? Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou só dar um enter para ver o resultado. Vou dar um espacinho aqui para dar um espaço. E olha que interessante. Se eu fizer dessa maneira, repara que não fez a operação matemática, mas houve a concatenação. É muito estranho isso. Espera aí. Por que não somou 31 com 3? Era para ter somado 31 com 3 e depois ter feito o processo de juntar o texto com o resultado. Beleza? Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque a primeira operação aqui que você coloca é um texto mais um número. Quando você tem um texto mais um número, é convertido tudo para texto. Esse é o padrão. Beleza? Mas dá para a gente fazer com que haja a operação. Haja a operação primeiro. Como que a gente faz isso? Colocando parênteses. A gente coloca parênteses dentro da operação. E se você lembra lá na matemática, o esquema de procedência de uma equação matemática, tudo que está dentro do parênteses é resolvido primeiro e depois do lado de fora. Então, isso aqui é resolvido primeiro. A operação matemática 31 mais 3, que retorna 34. E depois é feito o esquema de juntar o número com a string. E transforma tudo em uma string só, falando que a soma de idades, Marco e Enri, é 34. Beleza? Esse é o rolê. Se você der o Enter, funciona. Então, é assim que você faz interpolação. Você pode fazer interpolação, não. Concatenação. Você pode fazer concatenação entre strings também. Você pode falar assim, Marco, eu quero colocar aqui, mais um traço, mais Bruno. Então, eu vou separar o meu sobrenome. Você pode. Beleza? É horrível a leitura, fica difícil de ler, mas é possível concatenação. Com concatenação. Repara também que essa operação aqui em cima também fica difícil a leitura. Você tem que identificar os parênteses. Dados os parênteses, você tem que identificar que houve uma operação matemática. Dada essa operação matemática, depois tem que ver que houve uma concatenação, que é uma junção da string com o número, transformando tudo em string. Repara que tudo que é soltado aqui é uma string de fato. Se você quiser verificar lá se é string, lembra lá no vídeo anterior aí, algum dos vídeos anteriores, que você tem aquele comandinho type off para verificar o tipo. Aí você pode colocar aqui, tudo bonitinho, ele retorna para a gente que é uma string, não um number. Então, a gente pode verificar dessa maneira todo o retorno aqui. Depois de ele somado tudo isso, feito todo o processo que foi feito aqui na linha de cima, ele verifica qual é o tipo dessa informação que nesse caso é uma string. Show? E o que muda da crase? A crase trabalha com o esquema de interpolação que veio nas novas versões do JavaScript, que é muito comum em outras linguagens, como PHP, Java e por aí vai. Então, em vez de a gente trabalhar ali com mais, a gente trabalha com o esquema de interpolação e não com a concatenação. Então, a gente poderia ter a mesma operação aqui, a soma de idades. Então, Marco e Henry. E aí que entra a parte legal. Dentro da própria crase, você pode fazer a operação matemática. Então, você poderia fazer aqui 31, opa, perdão, 31 mais 3. Só que se eu fizer dessa maneira, o que é soltado na tela, o que é impresso ali no console, é o resultado da string ali, né? Fica meio estranho, né? É a string mesmo, aparece a soma. Eu quero que isso aqui haja uma operação, essa operação matemática. Essa operação matemática aconteça. Beleza? Como é que a gente faz isso? Vou apertar para cima aqui, ó. Você tem que envolver o trecho que você sabe que é programável. O que significa que é programável? Que o JavaScript consegue executar, que não é uma string. Pode ser uma variável, pode ser uma operação matemática, pode ser, deixa eu ver, uma execução de uma função, coisas que a gente vai ver mais para frente. Mas, por enquanto, só operação matemática. Você tem que envolver com essa estrutura. Então, é cifrão, abre bigode e fecha bigode. Tudo que tiver entre os bigodes que vem depois do cifrão é realizado como uma conta ou como uma execução. É executado. Diferente da string, né? A string ali, do jeito que a gente estava fazendo aqui em cima, era só mostrado a string como um sinal de mais, não como uma operação, mas como um carácter. Um carácter de soma, como qualquer outro. Beleza? Aqui não. Aqui está tendo a execução. Então, essa estrutura aqui é um pouco mais simples de ler. Repara que, em vez de a gente ter um mais a mais, a gente já sabe que é feito aqui a execução do que está dentro dos bigodes. Uma vez acostumado com isso, você já sabe que vai soltar o resultado de 31 mais 3. E aí fica um pouco mais simples. Isso é novo relativamente no JavaScript, né? Dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Mas é bem interessante. E esse processo é chamado de interpolação. Essa crase, caso você procure aí na internet, a gente não chama de string. A gente chama de template string. Beleza? Não é chamado de interpolação o processo. O processo de interpolação é só esse processo todo que a gente está fazendo. O nome da crase é template string. Eu quero que você se atente é na diferença. Um, você tem que somar aqui, dessa linha, né? Você faz a soma toda. E no outro, você só apenas declara a operação que você quer executar dentro dos bigodes. E lembrando que o primeiro bigode tem que anteceder ele um cifrão. Senão, não funciona. Tem que ser cifrão, abre o bigode e fecha o bigode. E isso só funciona dentro das crases. Se você tentar dentro de uma aspa simples, que acontece de vez em quando, né? A gente acaba achando que a gente escreveu o crase, mas escreveu aspa simples. Se você fizer exatamente a mesma operação, trocando aqui por aspa simples. Infelizmente, não funciona. Beleza? É soltado tudo como uma string. Ele não sabe interpretar o JavaScript, essa operação matemática aqui. Beleza? Não vai funcionar. Então, essa é a parte legal de você usar a crase diferente de você usar aspa simples ou aspa duplas. Então, aspa simples e aspa duplas são bem similares. Bem similares mesmo. Agora, a crase não. Tem esse poder de interpolação que é um pouco diferente. Show? Então, é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. O esquema de você aprender a usar string dentro do JavaScript. Não é complexo, mas é muito importante esse conceito para você evoluir na linguagem. E aí, conforme for declarando funções, declarando operações matemáticas, declarando coisas mais para frente, vai ficar muito mais tranquilo, uma vez que você entender o que é string, o que é número, o que é o que a gente está estudando nesse começo. Beleza? Muito obrigado por ter acompanhado até o final do vídeo. E lembra que sempre embaixo do like tem todas as minhas referências de estudo e tudo mais para você dar uma pesquisada. Valeu, brigadão e até mais. Falou, tchau, tchau.